MÚSICA 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 Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, a qual nós falamos sobre miniaturas e carros, e claro, nem tanto falamos, nós mais mostramos, mas estamos aí com essas belas miniaturas da década e meados aí de 2012, 2010, por aí, vamos colocar entre 2010 e 2012, tá rapaziada, foi onde esses modelos se destacaram mais, quem não lembra desses modelos aí na década de 2010 e em diante, né, eu não sei até se foi até 2012, 2013, acho que foi um pouquinho mais, inclusive o Fox, né, o i30 acho que mudou lá para 2014, por aí, o Fox eu não lembro quando mudou, mas é por aí, né, ficou uns 4 anos aí, a 5 no máximo, já mudou o modelo. Estamos gravando aqui no modo raiz, mas como assim, Leandro, modo raiz? É, galera, no começo do nosso canal era assim, pra dar uma mudada aí, e vocês não enjoarem da minha cara, estamos gravando aqui no modo raiz, né, até parece uma foto, por isso que é bom pôr minha mão aqui, pra galera ver que é filmagem, não é foto, não, pessoal, por isso que é foto, né, fica tão perfeito, né, galera, que parece foto, muito bonito, né. Bom, essas duas miniaturas são da escala 1x24, eu escolhi para estar mostrando pra vocês, tem vídeo delas aí no canal, porque nessa década aí de 2010, né, nós já estamos aí em 2023, né, então já se foi uma década, e esses carros aqui fiz muito sucesso, principalmente esse aqui, o Hyundai i30, né, o Hyundai i30, ota, tô embaralhando aqui, é, rapaziada, os boysinho de época, né, todo mundo gostava e babava nesse carro. Depois que mudou para o novo modelo, confesso para vocês que sumiu, né, a galera não simpatizou muito não, mas especificamente esse modelo, olha, fez sucesso. Se os caras tivessem mantido esse modelo, dado uma modernizada nele, rapaz, ia continuar vendendo que nem água. Mas eu particularmente gostava desse aqui na época, eu tinha um Focus preto, do modelo anterior a esse, e eu lembro quando saiu esse carro aqui, eu gostei muito. Claro, não especificamente esse aqui, porque esse aqui não veio para o Brasil, Brasil, claro, né, pessoal. Esse aqui é um, é um esportivo, que a Ford não trouxe duas portas, ó, olha só que bacana, né, e esse modelo não veio para o Brasil. Mas essas miniaturas já tem aí as duas no canal, e por incrível que pareça, galera, olha só, é, se você olhar o número de visualizações, dessa miniatura, de visualizações, né, e dessa daqui, essa daqui tem muito mais visualizações do que essa. Que incrível isso, né, até em miniaturas, né, sem ser a vida real, né, a escala 1x1, essa é 1x24, que é 24 vezes menor que o real, né, fez mais sucesso também. Vocês acreditam? Rapaziada, o povo gosta, né, do i30, é impressionante. E eu creio que esse carro aqui matou um pouquinho a venda desse daqui, porque esse aqui, nossa, foi uma evolução, assim, do Focus na Ford, né. Para eu, particular, tá, rapaziada, esse modelo aqui é o mais bonito. Só que esse daqui veio e, infelizmente, deu uma abafada nas vendas desse aqui. Eu acho que venderia bem se não existisse esse na época, né. Bom, bora lá ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês! Essa aqui, rapaziada, é da Ueli, tá? Então, é da marca Ueli, e ela só abre as duas portas da frente, deixa eu abrir aqui para vocês. Vai pegar aqui, ó, tá vendo? Ela não abre aqui, não abre essas portas e abre o capô. Deixa eu abrir o capô aqui, ó. Ó, que bonita. Eu não vou mostrar ela perfeitamente, porque já tem vídeo aí no canal, né, galera. E eu tenho certeza que a maioria já viu esse vídeo. Se quer ver mais em detalhes, é só procurar aí, né, na lupinha aí, Hyundai i30 no nosso canal, que vocês vão achar, tá bom? Mas já tem o vídeo aí em detalhes. Mas por que que eu trouxe essas duas miniaturas? Para você ver de uma marca para outra. Essa aqui eu não lembro a marca. Tem um A, acho que um H, alguma coisa assim. Não sei que marca é essa daqui. Acho que até está ali, mas é bem pequenininha. Mas, se você for comparar de fabricação, essa aqui é bem melhor, o Fox. Olha só. Tá vendo, ó. Dá o L. Olha lá. Hyundai i30, escala 1x24. Tá vendo? Ela não vira as rodas, ó. Só gira. Os pneus são de borracha. E por incrível que pareça, essa daqui é muito completa, rapaziada. Então, vamos dar uma olhadinha nela. Que é bem bacana. Olha só. Já entreguei o ouro. Abre o porta-mala. Olha isso, que legal. Aqui não mexe. É, eu acho que só avacalhou um pouquinho aqui na lanterna, porque aqui é pintado. Então, aqui não é. Aqui não é pintado, não. Aqui é o acrílico mesmo. É, mas aqui o pessoal podia ter feito, né? Uma divisória melhor. Igual aqui, as lanternas desse daqui é perfeita do i30. Mas esse aqui, pintado, deu uma desvalorizada. Mas, em termos de miniatura e de qualidade, isso aqui dá um banho. Pode pôr uns 8 a 0 nessa daqui, né? Essa aqui é muito bem feita, galera. Muito bem detalhada. Olha só que legal. Esse aqui é um... É um ST, é isso? Eu não lembro mais. Deixa eu ver aqui. É um... É um... É um... Um FOX ST. Eu acho que é isso. Aqui atrás, ó. Aqui atrás dá pra ver melhor. É isso aí, rapaziada. É um ST. Diferente, né? Mas muito bonito. Ele abre, além da parte traseira. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui. Sem... Causar danos, galera. Porque isso aqui é meio complicado. Normalmente eu consigo puxar pelo retrovisor aqui. Mas eu tenho medo. Porque não dá pra confiar muito, não. Ó. Mexe. Né, ó. O volante, olha lá. As rodas. Essa miniatura aqui é muito top. Ó. É muito rica em detalhe, ó. Freia a disco, olha lá. Mostra, ó. Símbolo da Ford. Essa roda é linda, né? Gente, muito bonita essa roda. Olha. Olha lá por dentro. Interna. Bonita, né? Teto solar. Bem feitinha essa miniatura, viu, rapaziada? Bem feitinha mesmo, ó. Abre o capô. Olha lá. Olha que show de bola. Abre com... Completa, né? Completa. Você pode ter a visão aí... Deixa eu ver que tá surto aqui por dentro. Eu meti o dedo aqui e virou uma bagunça. Mas depois eu limpo. Então, muito bonita, rapaziada. Olha ali. Motorzão, né? Bonita. Ótima qualidade. Bem feitinha, assim, ó. Ótima qualidade. Focus ST. Muito bonito. Bem rico em detalhes, galera. Muito rico mesmo. Né? Claro que em termos de... Como eu posso falar pra vocês... É... Riquezas e semelhança à vida real. A escala 1x43 é um pouquinho melhor. Por incrível que pareça. Claro, não vai abrir as portas nem nada, né? Mas é um pouquinho melhor que a escala 1x24. 1.000x18 fica perfeito, né? Você vê a fragilidade aqui, ó. Praticamente é um negócio feito em cima do... Do para-brisa, né? Mas a escala 1x18 não. É solto mesmo. É bem feito. O para... O limpador de para-brisa, né? É diferente dessas daqui. Mas é muito boa qualidade. Ah, deixa eu mostrar aqui por baixo, né? Nem mostrei pra vocês. Olha lá. Olha que legal. Ó, bem feitinha, né? E aqui... O que ele tá falando, ó? Escalão 1x24. Ford Fox tem CH. Minha rapaziada, aqui eu não sei se na TV. Depois vai dar pra enxergar. Mas eu não enxergo a olho nu. E aqui como ela não tá captando direito. Talvez aí depois de assistir numa TV, no computador, consegue ver melhor. E aí eu não tô conseguindo enxergar aqui não, né? Pela lente da câmera. Ele tá com um sistema que se dá zoom e dá zoom no falante também e acaba até distorcendo. Esqueci desse detalhe. Eu preciso mexer na configuração aqui pra tirar essa função que atrapalha, né? Acaba ficando muito forte o áudio, né? Então, fica estranho. Bom, rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas belas miniaturas que eu trouxe pra vocês, né? É uma miniatura. São miniaturas, assim, que marcou minha época, em 2010, por aí. Era um carro que eu almejava ter, mas o valor na época era alto. E aí eu pus na balança entre ter esse, ter um Vectra Elite 2.4, completasso. Ah, gente, eu fui pro Vectra. E, sinceramente, parte interna toda, eu sou mil vezes mais o Vectra que o Focus. Mas o Focus, claro, é mais jovial, né? Talvez por fora seja muito mais bonito. Tem uns que vai preferir também o Vectra. Tanto por fora quanto por dentro. Mas em termos de acabamento, entre o Vectra e o Focus, eu fiz um bom negócio de ter pego o Vectra mesmo. Era um puta carrão, né? Um excelente carro aí. E eu acabei não pegando esse carro, mas a minha intenção na época era fazer um upgrade de Focus. Eu já tinha o modelo anterior. Inclusive, vou até pegar eles aqui, que é dessa miniatura que eu tenho. Pera aí. Aí, galera, eu tinha esse aqui, ó. O Guia. Né? Foi o meu segundo carro. Eu tinha esse daqui preto. E aí eu ia fazer um upgrade de carro. Eu ia pegar esse modelo mais novo. Mas aí eu acabei olhando, analisando o preço, o jeito, tudo. Eu falei, ah, meu, vou catar o Vectra. Peguei o Vectra e nem eu me arrependo, né? Mas era um carro que eu gostei bastante também na mente na época que eu queria ter. É isso aí, rapaziada. Ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.